Aqui é bom, até mesmo porque é meu, eu não pago, né? Eu gosto de flores, de preferência artificial, que é para não murchar. Mas essa escada para mim é muito difícil. Tem três hernias de disco. Cada casa aqui, as pessoas utilizam de uma maneira. E eu tive muito contato com os arquitetos durante o longo da minha jornada como presidente da associação. Foi me dando ideias, fui vislumbrando e eu fiz também intervenção no meu banheiro. Eu usei porcelanato chinês, fiz alguma coisa assim. Usei na cozinha, eu usei celestone. Como nós somos só eu, minha esposa e minha filha, um dos quartos, que eram três, nós transformamos em lavanderia, junto com uma dispensa, alguma coisa assim. E eu acho bem adequado, eu acho muito bom. Acho que se um dia a gente vier sair desse apartamento para um outro aí, em outro local, mas que seja recentemente construído, a gente vai sentir uma diferença muito grande, porque é muito espaçoso aqui. Então, aqui é a cozinha. Eu não posso furar essa parede para colocar um armário, então eu tenho que colocar aqui, então fica escuro. Aí, fiz uma pia, onde ela via mais ou menos até aqui, que não cabia a geladeira. Eu tive que cortar a geladeira, a pia. E assim como todos os outros cômodos da casa, você não tem como colocar a cortina, porque o espaço é limitado. Os caras colaram a janela no teto e no canto da parede. A gente não fica muito contente, é com barulho. Tem uma pista de skate na frente, que também perturba muito a gente. Fica até tarde da noite, uns vizinhos que não respeitam muito a gente, não deixam a gente dormir em paz. De manhã tem sol de um lado, de à tarde do outro. Então, a ventilação é ótima, eu gostei. Ô, Aninil, senta aqui, senta, fica aqui quietinho. Muita gente não vê isso aqui como uma moradia popular, porque isso aqui está bem longe do que era uma moradia popular antigamente, quando faziam aqueles prédios minúsculos e a pessoa tinha que se virar. Eu tenho quatro filhos e um enteado, então são cinco, né? Eu, meu marido e meu irmão. E agora veio o meu neto também. É, por ser um apartamento pequeno, a gente consegue. Dividimos tudo direitinho, cada um tem o seu cantinho. Viva cidade é quase nenhuma, né? Se tiver todo mundo, mas como é todo mundo família, não tem problema. O problema é na hora do banho. Eu sinto lislongeada, né? De estar num lugar onde todo mundo quer estar. Isso aqui é a minha lavanderia. É aqui, ó, que eu fico lavando minhas roupas, tudo muito pequeno. Coloquei essa porta, porque isso aqui era aberto, não ficava legal, porque já ficava encostado no fogão. A única coisa que elas podiam ter feito era maior, né? Fez o corredor muito grande e a lavanderia pequena. Eu seco lá no outro quarto. Como o outro quarto só quem utiliza é só a mel, que é a minha gatinha. Como tem espaço, eu ponho aquele varalzinho de chão. E como aqui é arejado, seca bem. Eu sou solteiro, não tenho filho. Quando eu tive a oportunidade, fiquei sabendo que eu poderia tirar um dos quartos pra fazer uma sala maior, eu fiz. Não atrapalhei na estrutura do prédio e a minha área de lazer dentro da minha casa. Ficou perfeito pra mim. Eu gosto mais de cineminha. Chego aqui, assisto a hora que eu quiser, com a minha porta aberta, a minha janela ali vendo a lua, assistindo um filme de comédia, morrendo de dar risada. Não tem como não ter orgulho de morar aqui. Aqui é bom demais, cara. A maioria põe o balcão, outros colocam a mesa. Cada um morador, ele fez do seu jeito. Habitação social, eu acho que ela é composta por diversos fatores. Eu acho que um dos fatores primordiais, onde eu primo muito aqui, eu sei lá, é a convivência dos vizinhos. Eu acho que é isso. Muitos anos de vida, cada vez pra você, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida.